Olá pessoal, eu sou a Pathy e no vídeo de hoje eu resolvi mostrar pra vocês a minha pequena, humilde coleção de Resident Evil. Mas antes de começar eu quero pedir pra vocês se inscreverem, deixarem o like e também lembrar a vocês que nós estamos no Padrim, no Apoia-se e também temos o botãozinho do Seja Membro, então você pode conferir as nossas recompensas e ajudar se puder. Os links vão estar aí na descrição. E eu vou começar mostrando pra vocês os jogos de Resident Evil, que como vocês podem ver são todos de Playstation 3. Começando pelo Resident Evil 6, que eu acho que ele foi o primeiro que eu comprei, ele é daqueles da Warner que não vem com nada dentro, só o CDzinho e um link pra você baixar o encarte se você quiser. Depois eu acho que eu comprei o Resident Evil Revelations, o primeiro, que ele também não vem com nada, vem só com o CD e o link pra você baixar o encarte se você quiser. Depois eu acho que veio o mais caro de todos eles, que foi esse senhorzinho aqui, o Operation Raccoon City, que eu acho que eu paguei R$89,00 nele. Ele também é da Warner, ele não vem com nada, só com o CD e com vários bugs, né? Mas a gente faz esse esforço por causa que é Resident Evil. Depois eu comprei o Resident Evil 5 Gold Edition, que ele é uma versão usada, mas está em muito bom estado. Ele está novinho, inclusive, vem com CD e vem com encarte também, que mostra coisas do jogo. Que eu acho que todos os jogos deveriam vir com um mínimo isso, né? Mostrando um pouquinho da história, dos comandos, das artes do jogo. E por último, o Revelations 2, né? O Resident Evil Revelations 2, que também é da Warner, ele veio com um encartezinho especial que eles fizeram aqui pro Brasil. Que mostra os personagens, né? Tem a arte dos personagens. E eu acho que é o mínimo que eles poderiam fazer por todos os jogos aqui, é fazer um livrinho igual a esse. Mostrando pelo menos os personagens e os inimigos principais. E esses foram os jogos físicos que eu tenho. Eu também tenho Resident Evil 1, 2, 3 e o 4 e o remake do 1, mas em mídia digital lá na minha conta da Playstation. E o segundo item da minha coleção é o mangá de Resident Evil, que ele foi lançado aqui pela Panini, o Biohazard Marhaua... Marhaua... Marhau... Marhaua... Marhaua... Marhaua Desire. Que contou com 5 volumes, cada capa dele traz um personagem diferente. E o primeiro volume aqui, ele mostra todo mundo. A história, ela conta os acontecimentos antes do Resident Evil 6. Aqui tem um surto do C-Virus. Eu não vou falar muito da história pra vocês não se sentirem spoilados, né? E o protagonista dessa história aqui, esse jovenzinho aqui, ó. Que tá aqui nesse segundo volume. Deixa eu só ver o nome dele, que eu não lembro. É o Hiki Tozawa. Hiki Tozawa. Esse rapaz aqui. Que ele tá com o tio dele numa escola. O tio dele foi fazer algumas coisas nessa escola. E acaba que eles ficam presos no surto dentro desse internato. E o tio dele é conhecido do Chris. Porque ele é um cientista, um biólogo lá. E aí ele acaba chamando o Chris pra resolver o problema. E o Chris vai pra lá. Junto com o Pierce. Ó, tem o Chris e o Pierce. E a Mera, que é essa daqui, ó. Que eu shippo ela infinitamente com o Pierce, mas... Ai, meu Deus do céu. Não vou nem falar nada. Mas tudo bem. Então, ele conta com 5 volumes lançados pela Panini. Eu não sei ainda se vocês conseguem encontrar eles nas bancas ou em lojas especializadas em sites. Porque a Panini, a gente sabe que ela não trabalha com reposição. Então, fica muito difícil encontrar alguns mangas dela. Por isso que a gente já pegou logo no início. Quando lançou. O próximo item são os livros aqui da S.G. Perry. Que fez a novelização dos jogos de Resident Evil. Eu tenho os 7 volumes. Inclusive, o Code Verônica e o Resident Evil Zero. Eu ainda não li e não abri ainda. E a gente tem aqui, ó. Conspiração da Umbrella. Que conta os acontecimentos do Resident Evil 1. Que é de onde o pessoal tira a ideia que a Jill é filha de um ladrão. E por isso que ela é a Master of Unlocking, né. A Master of Unlocking. A Master do Lockpick. O 2, que é o Incidente em Caliban Cove. É uma história que seria entre o Resident Evil 1 e o Resident Evil 2. Ele conta uma historinha com a Rebeca. Que é bem legal. E eu queria muito que isso aqui fosse adaptado em jogo. O livro número 3, que é a Cidade dos Mortos. Que conta os incidentes do Resident Evil 2. E inclusive, eu acho que boa parte do desenvolvimento do Leon e da Claire. Do novo Resident Evil, do Resident Evil Remake. O Resident Evil 2 Remake. Que foi tirado dos livros. Porque a personalidade deles, ao meu lembrar, está bem parecida com a dos livros. Então, eu acho que eles leram todas as mídias. Eles viram todas as mídias pra chegar num consenso. E eu achei bastante parecido. E eu gostei bastante. Porque eu gosto das personalidades deles aqui do livro. O quarto livro, Resident Evil Submundo. Que conta uma história paralela também. Uma história que não faz parte do canon. Que seria entre o Resident Evil 2 e o Resident Evil... É ainda no universo de Resident Evil 2 e Resident Evil 3. Ali naquela parte de Raccoon City. O quinto livro, Resident Evil 3. Nemesis, né? O Nemesis. Que conta os acontecimentos do Resident Evil 3. Que eu ainda não terminei de ler. O sexto livro, que é o Code Verônica. Que vai contar a história dos incidentes lá na Ilha Rockford. Que acontece em Code Verônica. Que eu não abri ainda. E o Resident Evil 0. Que é os acontecimentos de Resident Evil 0. Que é a Zero Hora, né? O caso aqui. Que ele vai contar os acontecimentos da Rebeca e do Billy no jogo. O próximo item da minha coleção são os filmes em live action de Resident Evil. Nós temos o The Generation. Aqui o primeiro filme em live action. E o Damnation ou Condenação. O segundo filme em live action. Ainda me falta o Vendetta. Quem quiser me mandar de presente. Eu estou aceitando. No primeiro a gente tem a Claire. E o Leon resolvendo um incidente com o vírus num aeroporto. E no Condenação o Leon está lá no Oriente Médio. Numa cidade do Oriente Médio. Resolvendo um problema com uma infecção viral também por lá. Durante as suas férias. E no terceiro a gente já sabe, né? Que o Chris e o Leon estão juntos. E eles vão também tentar conter um vírus lá na cidade de Nova York. Acho que é Nova York ou é Chicago. Alguma coisinha. Mas é isso. Quem quiser me dar eu estou aceitando de presente. O próximo item da coleção é o Box de Resident Evil dos filmes em live action, né? Os filmes da Milena Jovovich. Cujo veio todos juntos as edições. Nós temos aqui o primeiro que é o... Pra mim é o melhor filme. Que é o Hóspede Maldito. Nessa edição de luxo. Aí ele vem com o Apocalipse. Que é o do Nêmesis Chorão. Que todo mundo conhece pelo Nêmesis Chorão. Eu particularmente gostei muito dessa parte da história do Nêmesis. E eu acho que até o segundo filme ele foi assistível. Aí depois veio Extinção. Que é onde eles apresentam a Claire, o Carlos. E a Claire Maconheira e o Carlos. Isso já fez eu torcer o nariz. O Cris mirradinho. A hora que ela atira no Steve, no posto de gasolina. Isso já me fez o... O filme morreu pra mim nessa hora. O Recomeço. Que é aquele que ela começa... Acho que na... Num... Ambiente de realidade virtual. Acho que é isso. Ah, gente. Eu nem lembro mais. Eu sei que eu fiz uma maratona pra assistir o último filme que eu fiz ver no cinema. Lá por causa que a gente foi com o grupo de Resident Evil. E a gente assistiu de graça. A gente, eu e o meu namorado aqui hoje. E o Retribuição. Que eu acho que foi o que apareceu o Leon, né? E a Jill com aquela roupinha lá do Resident Evil 5. E também foi um dos últimos que eu assisti. Porque eu não tive coragem. Porque tinha a Leon, tinha a Ada. E eu falei... Ave Maria, vai estragar meu personagem favorito. E eu não vou assistir essas coisas. E aí eu fiquei estressada. Mas eu assisti mesmo assim. Porque eu queria ver o último filme como que ia terminar. E eu tive uma sorte que isso aqui foi baratinho. É lógico, né? Porque eles queriam se livrar. Ele acho que foi 40 reais, né? Acho que é isso. 40 ou 30 reais. Que foi o box completo. Agora só falta o último. Que é o do último filme. O próximo item da minha coleção. Ele é muito importante. Ele é muito querido pra mim. Porque foi de um concurso que eu participei. De Resident Evil Revelations 2. A Elaine Hendricks. Que é a modelo de rosto da Alex Wesker. Ela fez um concurso no Facebook dela. E o vencedor ia levar uma versão, né? Uma cópia do Resident Evil Revelations 2. Autografado por ela. Todo mundo que participou. Assim, mesmo as pessoas que não ganharam. Que eu acho que foram dois ganhadores. Ela fez assim... Ela mandou um mimo muito fofo pra gente. Que foi o quê? Ela imprimiu o nosso desenho. Em papel foto. E autografou. Aí eu tenho o autógrafo da Alex Wesker aqui, ó. No meu desenho. Esse desenho. Essa correspondência. Ela chegou um dia antes do meu aniversário. E foi o melhor presente de aniversário que eu podia receber. Próximo item foi do evento da BGS. Que teve em 2018. Cujo produtor do Resident Evil 2. O Yoshio Kiribayashi. Ele foi no evento. E ele autografou um pôster. Pra todo mundo que estava lá. Que foi falar com ele. E a gente pegou esse pôster. A gente não. Eu, né? Eu e meu namorado também pegou. Pegamos um pôster autografado do Yoshio Kiribayashi. O próximo item são as revistas de Resident Evil. Que eu peguei. Quando lançou. Da Playstation. Inclusive essa daqui é a nova. Que saiu com o lançamento de Resident Evil 2. E essa aqui é a do Resident Evil 2 original. O Resident Evil 2 antigo. Praticamente eles estão na mesma pose. E é bom pra fazer comparação. A de 98 aqui. Deixa eu ver se não vai cair. Ela tem um detonado. De Resident Evil 2. Deixa eu abrir aqui. Essa página aqui. Não sei se dá pra ver. Aí eles ensinam. Eles falam um pouquinho do jogo. E tem a nota. E a do Resident Evil 2 de agora. Ela veio com a entrevista do Yoshio Kiribayashi. Várias fotos. Do jogo. Da gameplay. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Por causa da luz. E ela também vem com os cardzinhos especiais aqui. Do Playstation 1. Das capas dos jogos de Playstation 1. Aí tem a do Biohazard original aqui. A capa em japonês. E a capa americana. E chegou mais algumas revistas aqui. Que a gente comprou coisas que eu queria. E coisas novas. Que chegou agora. E eu vou mostrar pra vocês. Temos a revista Playstation de novo. Que ela veio repetida. E eu tô pensando em sortear ela aqui no canal. Para os apoiadores. Então apoia se você quiser essa revista. Chegou essa daqui. Que é a nova Playstation com Resident Evil. Deixa eu abrir ela pra vocês aqui. Junto com vocês. Que eu também não vi. Deixei pra abrir junto aqui no vídeo. Aí. Pronto. Aí ela fala mais um pouquinho. Ela dá dicas sobre o jogo. E ela vem com um pôster pequenininho. Vem com esses cardzinhos também. Que agora a Playstation tá lançando esses cardzinhos aqui. Pra gente colecionar. Aí ela veio com a capa do Biohazard. Eu bati de novo. Veio com a capa do Resident Evil 3. Last Escape aqui ó. Ela é em inglês. Em japonês. E a versão em inglês. Que é o Nemesis. Veio com essa parte aqui ó. Com os inimigos de Resident Evil 2. Nossa. Tô batendo toda hora no meu microfone. Aí a gente tem aqui o Vegetalizado. O Vegetalizado. Meu Deus do céu. Chama de Ivy mesmo. Mas tá bom. Que é um zumbi. O William na fase 1. O 2. Deixa eu ver. 3. A gente tem o 3. Na fase 5. Tem o Licker. Que chama de Carnifice. Agora não sei porquê. O Tirano. O Mr. X. O zumbi. E as versões dele. No Resident Evil Original. Carnifice gente. Ai não sei de onde que eles tiraram esse nome. Meu Deus. Aí tem algumas dicas. Explicando como que você faz. Tem um mapa também ó. Com tudo da delegacia. A do... É por enquanto tá só da delegacia esse aqui. Com a localização de todos os itens. Aí a gente tem aqui... A outra parte da delegacia. O orfanato. Os esgotos. Mais parte dos esgotos. E o laboratório. Temos essas duas revistas. Que saíram também. Que eu nem tinha reparado que não eram revistas que viam com posters. Eram revistas posters. Então a gente tem a do Leon e a da Claire. Mostrar a primeira da Claire. Porque sou dessas né. Aqui ela vem com a solução do quebra-cabeça. Esse paradeiro de itens e segredos e colecionáveis. E ela vem com esse poster. O mesmo poster da revista Playstation. Só que em versão maior. Aqui a gente tem o mapa. Da delegacia. Das instalações subterrâneas. E aí a gente tem que abrir com cuidado. Aí tem mais mapa aqui ó. Eles pegaram todas as dicas que a gente pode fazer. E foram colocando na revista. E por último a gente tem... Deixa eu ver pra onde que a gente abre aqui. O poster. Gigante. Desidentivo. Não sei se dá nem pra gente emoldurar esse negócio. Porque aí você tem que emoldurar. Naquelas molduras que tem vidro dos dois lados. Porque de um lado você tem a revista. E do outro lado você tem o... Poster. Aí aqui a parte do Leon também. Que vem com uma estratégia completa para a coleção de troféus. Os Guias das Conquistas. Então aí a gente tem aqui um pouquinho do jogo. Eu nem li ainda. Porque eu queria abrir com vocês aqui. Ué. Tem que abrir com um cuidadinho aqui pra não rasgar. Aí tem a parte da delegacia. A instalação subterrânea. E os esgotos do Leon. Acho que indicando onde as coisas estão diferentes da Claire. E o poster. Acho que tá de ponta cabeça não. É o poster da chuva. Aquele que ela tá com o medalhão da Sherry na mão. Peraí. Aqui. Aí eu não sei como que eu faço pra emoldurar isso aqui. E ficar com a revista ao mesmo tempo. Tira a Sherox da revista e emoldura o poster. Também peguei as grandes histórias dos videogames. Que falam de Resident Evil. Aqui do Resident Evil 4. Aqui do Resident Evil 0, 1, 2, 3 e Code Verônica. E esse aqui do Resident Evil 4. Revelations. Resident Evil 5. Condenação. E Resident Evil 6. Essas duas revistas. Vamos abrir. Pra ver o que tem dentro. Essa primeira revista ela fala do Resident Evil 0 até o Code Verônica. Então a gente vai dando uma folhadinha aqui. Vou mostrar algumas coisas interessantes. Aí tem a história. Descoberta perigosa. Que é a parte da mansão. Fala sobre a Umbrella Corporation. Resident Evil 0. Vamos folheando aqui. Ó. Temos o Spencer. Quem não viu. Quem tá sabendo do easter egg no DMC. Lá sobre a queda do Spencer. Que vai acontecer em junho. Será que vai ser... Será que isso é algum easter egg pra algum novo jogo. Tipo um Revelations 3 da vida? Se a gente contar como que aconteceu. Foi Revelations 2. Resident Evil 7. E Resident Evil 2 Remake. Então seria Revelations 3. Resident Evil 8. E Resident Evil 3 Remake. Aí nós temos aqui falando um pouquinho do Albert. Do William. Birkin. Que tá totalmente diferente no 2 agora. Ele era até um rapaz bonito. Bem apessoado. Já tá um senhor. Eu achei até que aquela aparência do William. Ele ficou bem... Normal. Assim. Uma aparência bem realista. Com um dizente conscientista. Que tava trabalhando horas e horas num projeto. Que tava sendo ameaçado. Aí nós temos várias fotos aqui. Aí aqui é a parte do Resident Evil. Na parte de Raccoon City. O Brian Irons. O Barry e a família dele. Com a Polly. Com a Moira. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui de interessante. Tem várias coisas interessantes. Aqui não dá pra mostrar tudo, né gente? Temos o Chris aqui, ó. Do Resident Evil 7. Mentira. Aí temos aqui Resident Evil 2. Parte do Leon e da Claire. Ele se encontrando. A queda do helicóptero. O Tyrant e o Nemesis. Aí temos os inimigos. A Ada. Tudo mais. E é isso aí. Não achei o Code Verônica, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Code Verônica. Claire. Chris. Wesker multado. Nós temos Alexia. E a segunda parte. Ela fala do Resident Evil 4 até o Resident Evil 6. Contando com o filme Condenação. E com Resident Evil Revelations. Aí abre aqui com Darkseid Chronicles. A história do Operation Javier. A história que o Leon trabalhou com o Krauser pela primeira vez. E aí ele encontrou essa menina por quem ele ficou apaixonado também. Teve uma quedinha que a gente vê na cara dele. Que ele tem uma queda por todo mundo. Eu acho que essa história deveria muito ser sido aproveitada. Melhor aproveitada do que num jogo, assim, de Wii. Eu acho que ela poderia ter um joguinho spin-off. Ser um Revelations 3 ou 4. Eu acho que essa história é muito mal aproveitada. Aí nós temos aqui Resident Evil 4. Com a Ada. Na hora que ele chega na cidade. Temos os inimigos. The Generation. O filme. Primeiro filme em live action. Live action não. Primeiro filme é live action, né? É. Primeiro filme em live action é que tem ator real, mas tudo bem. Nós temos a Angela Miller que deu uns pega no Leon também. A menininha aqui, ó. Que é a Clara. Ela sempre tem que cuidar de uma criança. Aí Resident Evil Revelations. Todo mundo já conhece. Resident Evil 5. Os personagens. Resident Evil Revelations 2. Gente, eu não sabia que tinha o Revelations 2 aqui. Fala um pouquinho da história. Os Alex Wesker. O Evegui. Nossa, chorei tanto. Meu Deus, sai. E por último aqui que a gente tem. O Resident Evil 6. País em crise. Ah não, aqui é a Condenação ainda. Meu Deus, pulei o 6? Não, é isso aí. É o Condenação e o Resident Evil 6. Deixa eu ver se eu acho que aqui é parte do 6. Eu espero que vocês tenham conseguido ver as revistas por causa do espaço que é pequeno. Eu espero que vocês tenham conseguido ver o que eu mostrei pra vocês. E agora a gente vai falar do último item da coleção desse vídeo, né? Porque eu espero que tenham mais vídeos pra mostrar pra vocês. Eu tenho aqui um pôster do Leeu e da Claire na chuva. Aquele famoso, aquela famosa foto. Não sei se dá pra vocês verem. Ele tá num plastiquinho pra evitar de se deteriorar. E também tem um cordãozinho de Resident Evil 2 aqui que eu ganhei. Junto com o do Mega Man. Eu sei que não é Resident Evil, mas é Capcom, né gente? E esses itens eu ganhei num concurso que teve. Num quiz que teve, na realidade. Que foi na data de lançamento do jogo. A Warner, ela fez um evento. E teve, nesse evento teve um quiz pros cosplayers. E eu venci o quiz e ganhei esses itens. Só esses itens são de Resident Evil. Veio mais coisas na sacolinha, só que são de outras mídias. Eu estava com um cosplay da Claire Redfield. Que eu não sei se vocês perceberam que eu estou usando algumas coisinhas que eu fiz aqui. Que são a pulseirinha dela, ó. Colar. Aí a gente tem a minha jaqueta aqui. Do Made in Raven. Made in Raven. Que eu sou cosplayer, cosmaker. Aí eu fiz a jaqueta. O vetor, né? Pra pintar aqui. Queria que tivesse sido... Prensado, né? Mas a gente não teve tempo e nem dinheiro pra fazer isso. E a minha arma da Claire. A... O revolverzinho que ela usa no começo. Não são itens de coleções, assim. Mas são coisas que eu fiz pra ela, né? Por causa da Claire. E eu considero muito. Os tesouros. E é isso então, pessoal. Essa foi a minha coleção de Resident Evil. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha mais coisas mais pra frente pra mostrar pra vocês. E é isso. Não se esqueçam de dar o like. De compartilhar o vídeo. De se inscrever. E também de nos seguir nas redes sociais. Onde eu posto várias coisas legais. É isso aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e... Tchau, tchau. Tchau, tchau.